Neste vídeo, vou resolver esta equação polinomial do segundo grau utilizando a fórmula resolutiva. Vamos lá! Eu começo identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, nós indicamos esses coeficientes pelas letras A, B e C, sendo A o coeficiente do termo em x². Neste caso, o A vale 21. Vamos anotar A igual a 21. O B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, o B vale menos 29. O sinal é importante, não esqueça. Então, B aqui, neste caso, vale menos 29. O C é o coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale 10. Quando o sinal é positivo, você nem precisa escrever. Quando ele é negativo, aí é obrigatório, ok? Então, vamos lá! Nosso próximo passo é calcular o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, o famoso Δ. A sua fórmula é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos em frente. Vamos mostrar como calcular o Δ neste caso. Veja que nós começamos ali na fórmula com B². O B vale menos 29. Como ele é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Então, temos aqui menos 29 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que neste caso é 21. E vamos multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é 10. Beleza! Temos aqui menos 29 entre parênteses ao quadrado. Menos 29 entre parênteses assim ao quadrado é o mesmo que menos 29 vezes menos 29. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E quando o resultado é positivo, você pode omitir o sinal de mais. Na prática, o que a gente vai fazer é multiplicar 29 vezes 29. Fazendo isso, nós observamos que o resultado é 841. Então, esta parte está concluída. Temos aqui 841. O que nós temos em seguida, temos ali menos 4 vezes 21. Vamos fazer essa multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E é claro, 4 vezes 21 é 84. Se você precisar, verifique. Ainda devemos multiplicar por esse 10 que ficou ali esperando. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Aqui você precisa ter cuidado. Talvez você queira fazer essa subtração, não é? Mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, o que eu vou fazer é simplesmente repetir o 841. E é claro, você vai me dizer que essa multiplicação em seguida é muito fácil. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 84 vezes 10 é 840. É só colocar um zerinho do lado ali do 84. Não é assim? Finalmente, 841 menos 840 é 1. Aqui está. Então, neste caso, o Δ vale 1. O discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 1. Como ele foi positivo, vamos ter duas soluções diferentes no final. Para calcular essas soluções, a gente pode utilizar a fórmula resolutiva, que é assim. Temos aqui o oposto do valor do B. Uma vez fazemos a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. Começamos com o oposto do valor do B. Neste caso, o B é menos 29. O oposto de menos 29 é 29 positivo. Aqui está. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. Neste caso, Δ vale 1. Por isso que a gente calculou Δ primeiro, para usar aqui. Então, ficamos com a raiz quadrada do Δ, a raiz quadrada de 1. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Como o A é 21, o dobro de 21 é 42. Aqui está. Com o que nós vamos ficar, não é mesmo? Veja só. Temos aqui 29. Uma vez, fazemos a continha com mais, outra vez com menos. Em seguida, a raiz quadrada do 1 é o próprio 1, pois 1 multiplicado por ele mesmo dá 1. No denominador, temos aqui 42. Pronto. A gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas, que eu vou chamar de x1, e a outra, que eu vou chamar de, você acertou, x2. Aqui está. Uma, quando eu fizer a continha com mais, outra, quando eu fizer a continha com menos. Vamos calcular essas soluções agora. Fazendo a continha com mais, 29 mais 1 é 30. Aqui está. E o denominador, professor, é 42. Beleza. Fazendo agora a continha com menos, 29 menos 1 é 28. Aqui está. E o denominador é 42. Beleza. Como sempre, a gente guarda essas soluções dentro do conjunto solução. Vamos guardar elas bem aqui. Professor, e você gosta de guardar as soluções na forma simplificada, não é isso? É verdade. Por exemplo, olhando para essa solução aqui, eu percebo que tanto 30 como 42, ambos são divisíveis por 6. Ambos estão na tabuada do 6. Eu vou simplificar, dividindo em cima e embaixo por 6. Com o que nós vamos ficar em 30 dividido por 6 é 5. Até porque 5 vezes 6 é 30. 42 dividido por 6 é 7. Então, 5 sétimos é uma fração equivalente a 30 42 avos. Vamos simplificar essa outra também, professor? Claro que sim. Olhando para o 28, olhando para o 42, você pode perceber que ambos são divisíveis por 14. Isso mesmo. Ambos são divisíveis por 14. Veja só como é que vai ser a forma simplificada dessa solução. 28 dividido por 14 é 2, até porque 2 vezes 14 é 28. 42 dividido por 14 é 3, até porque 3 vezes 14 é 42. Se você precisar, confira. Então, essas são as soluções na forma simplificada. Por exemplo, se você substituir o x aqui e aqui por 2 terços, você vai ter uma expressão numérica deste lado, cujo valor de fato é 0. O mesmo ocorre se você substituir o x aqui e aqui pela fração 5 sétimos. Você vai ter uma expressão numérica, cujo valor de fato é 0. Isso só ocorre para esses dois valores. É por isso que eles formam o conjunto solução. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, resolva esta equação bem aqui e deixe um comentário com o seu conjunto solução. Eu vou gostar de ver. Se você quiser contribuir com este projeto, envie um pix de qualquer valor para 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau.